Voltamos com o Revista TST e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir alguns casos julgados. E vamos começar pela primeira turma que excluiu da condenação imposta a uma empresa fabricante da Coca-Cola o pagamento de diferenças de adicional noturno aos empregados. Entenda o caso na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, reformou a sentença que havia excluído a empresa de bebidas do pagamento das diferenças do adicional noturno. Para o TRT, a norma coletiva que não observa a hora noturna reduzida prevista na CLT é considerada inválida. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 73 da CLT, é considerado noturno o trabalho executado entre as 10 da noite e 5 da manhã do dia seguinte. Nesse período, o trabalhador tem direito ao adicional de 20% sobre o valor da hora normal e a hora de trabalho é computada como de 52 minutos e meio. A Spaipa é uma das fabricantes da Coca-Cola em Curitiba. Conforme acordo coletivo, a empresa pagava aos empregados adicional noturno em valor acima do previsto na CLT. A hora noturna era considerada como de 60 minutos, mas os empregados recebiam 40% sobre o valor da hora normal. Com esse argumento, a empresa recorreu ao TST. O relator do processo na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, entendeu que não houve apenas a supressão do direito à hora noturna reduzida. Segundo ele, houve a concessão de vantagem compensatória com percentual superior ao de 20%. O relator ainda destacou que a jurisprudência do TST admite a possibilidade de extinção da hora ficta noturna por norma coletiva, desde que haja a majoração do adicional noturno em contrapartida. A decisão dos ministros foi unânime.